Música Olá, na entrevista da Agenda Cultural dessa semana, nós vamos falar sobre um evento muito importante que acontece neste sábado e domingo aqui em Blumenau. É a quarta edição do Colmeia, um evento multicultural que já vem se consolidando aqui no calendário cultural blumenauense. E quem conversa com a gente hoje é o Tiago e o João Guilherme, que são artistas que vão se apresentar no evento e que também colaboraram na organização do Colmeia. Isso mesmo, né, meninos? E a gente pode dizer que o Colmeia na quarta edição, ele vem reformulado, ele vem com algumas mudanças, com novidades em relação às edições anteriores, né? Sim. O Colmeia, ele, esse ano, vem com uma consistência muito maior, muito mais artistas envolvidos, né? Nós estamos reunindo os artistas, as abelhas que fazem o Colmeia acontecer desde novembro do ano passado, com encontros mensais e depois encontros quinzenais, né? Então, uma grande diferença é a organização dos GTs, que são grupos de trabalho, né? A gente trouxe essa responsabilidade muito grande de fazer acontecer o Colmeia e a organização está sendo muito consistente, todo mundo trabalhando em conjunto, se conhecendo e evoluindo individualmente e fazendo o coletivo crescer a cada encontro. E o que tem de programação, né, para essa quarta edição do Colmeia? Quais são as atrações que acontecem nesses dois dias de evento? São mais de 200 atrações, dentre elas, todas essas linguagens artísticas. Tem exposição de artes visuais, contando com mais de 40 bandas, tem literatura, cinema, sala de cinema, espetáculos de teatro, de dança, culinária, artesanato, oficinas. Então, todos os espaços do teatro vão estar ocupados por apresentação ou exposição. Então, acontece mais ou menos cinco, seis, sete apresentações simultaneamente. E uma das novidades que essa quarta edição do Colmeia traz também é a apresentação de música erudita com piano, né? Que o Tiago pode falar um pouquinho sobre o que vai ser, né? Sim, apesar do Clube do Piano existir já há cinco anos, é a primeira vez que a gente se envolve com o Colmeia. Até porque a gente não imaginava muito o que era o nosso lugar, porque a gente tenta superar esse preconceito, mas, em geral, a música erudita não está muito associada a um público jovem, coisa assim, mas o evento acontece no teatro, que é uma casa de cultura. E, assim, o teatro, historicamente, está muito relacionado à música erudita. Então, a gente quis trazer um pouco dessa produção para o público também conhecer, conhecer, porque sem conhecer a gente também não sabe se gosta. Então, essa é a ideia. Eu acho que outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é que essa edição vai contar com homenagem ao Clóvis Truppel, né? Que foi um dos grandes idealizadores, articuladores do Colmeia. Ele sempre foi um... ele mesmo chamava artivista, né? Então, através da arte, está provocando essas mudanças sociais. E o Colmeia, depois da perda dele, a gente acabou tendo que ter essa responsabilidade muito grande de realmente consolidar. Vai contar, na verdade, com duas homenagens, né? Uma na área do cinema, com uma apresentação de um curta-metragem, que foi o Chico Nascimento que produziu. E na área das artes visuais, vai contar com uma homenagem também. Bom, meninos, então vamos aproveitar o espaço que nós temos aqui na Agenda Cultural, né? Convidar o público aqui de Blumenau e região para vir e prestigiar a quarta edição do Colmeia, né? Podem ficar à vontade. Certo. Bom, o Colmeia vai acontecer agora dia 19 e 20 de setembro. Nesse sábado, se inicia às 10 da manhã, vai até às 3 da madrugada e retorna no domingo às 10 da manhã e segue até à meia-noite. Então, a programação toda vocês podem conferir no Facebook também, buscando lá Coletivo Colmeia, até uma sugestão conhecer as atrações pela quantidade que vai ter no dia. Então, aguardamos vocês ansiosamente para prestigiar o evento. Tem também... Tiago, pode falar também do horário das apresentações de vocês? É sábado e domingo, nos dois dias? O Clube do Piano vai fazer pequenas apresentações de meia-hora às 12 horas de sábado, 19 horas de sábado, às 2 e meia da madrugada de sábado para domingo e também domingo à 1 e meia da tarde. Então, tá bom, meninos. Muito obrigada por essa entrevista, pelas informações e bom evento para vocês aí neste fim de semana. E para você que está em casa, a gente reforça o convite. O Colmeia acontece neste sábado e domingo aqui no Teatro Carlos Gomes. São mais de 200 atrações para você vir aqui e prestigiar gratuitamente. E para encerrar a Agenda Cultural de hoje, a gente vai conferir agora uma pequena apresentação do Tiago no piano. Tiago, fica à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.